Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais vídeo do canal, trazendo hoje pra vocês aí um vídeo de edições fodas aí com Falc. Cara, o canal do cara é muito foda. Se liga aí nessa edição e se você gostar, passa no canal do cara que tá aí na descrição. Vale muito a pena, beleza? Vai pro vídeo! Eu vou comer tudo! Gostosão! Meu Deus, cara! Mentira! E aí, velho, que porra é essa aqui, cara? O carro tá voando, velho. Velocirioso. Olha, ele vai cair, tem que cair em pé. Tem que cair em pé, ó, fica vendo. Aí, ó, tá lindo? Mas o carro não tem perna. Vai, tamanho, porra! Eita, caralho! Vai cair em pé, você não controla o carro. Vai pra onde, filho? Vai cair em pé! Vai cair em pé! Vai cair em pé! E aí, vai cair em pé! Ah, é! A gente ir pra onde nessa merda, viada? A viabilidade, cara, não é carro não, rapaz Tá perdidão Ah, eu tô em terceiro, feio Tem um pior kill ainda aí Tô em terceiro, feio Tem um pior kill ainda aí Será? Ó o pinguim, o carro do pinguim Vou ouvir da carvão Passei direto Passei direto Sai, sai da frente Sai, sai da frente Ai, carai Carai Nem eu entendi agora essa Puta que pariu Passei foder, cidadão Ihuuu Pô, perdeu, meu irmão Paca, vai, 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 vai Meu Deus do céu, viado Tô fazendo uns looks, cara Vira, pula, vira Pulei lá do outro lado Tá foda, pula Tá foda Vila, meu irmão Tá foda Ah, não, tá Vai, vila, vai, vila Vai, vila, vai, vila Fudou Fudou Não vai, vila, que eu passei Ah, não Ah, meu Deus do céu Bati na ponta do prédio, cara Que mentira, tomar no cu Não vai dar não É, tá foda Passei, é, toma aí Deixa 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 Agora vai, agora vai Como vai dar, rapaz, que vai dar essa porra Opa, passei, passei Eita porra Carai, viado, tá muito bom Como é que passa disso aqui, caralho Não, não É aqui, Leandro Aqui, 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 passei Seu carro tá rápido demais Passou o que? Pra onde é que vai essa porra aqui, viado Tu que passou errado Puxi O Vux passou errado Opa, passei Opa, passei Opa, passei Chegou Ai, ai Que louco, meu Que merda Não, 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 não Explodi, cara Explodi, caralho Já? Uh, eu tô Peléi Eu tô muito Peléi Topado Que piada velha Comecei voando com uma piada velha Esse é o menino que dá o cu, ó Bicho piruleta Ei, pinguês, peraí, pinguês, peraí Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho O marulho foi feito Olha o carro que eu vi aqui Pega Ai, caralho, tô virando, tô virando Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Que bosta, hein De novo O carro do pinguim é fraco O carro do pinguim é o correndo Feito um desgraçado aqui E não chega O carro do pinguim não sobe no negócio, caralho Ai, caralho, tô assim Vou passar, vou passar, vou passar Vou passar, pinguim, sai, pinguim, sai, pinguim Seu pai não caga direito? Só chora, pinguim Ai, caralho Eu todos Eu vi